As cachorras do bailão, eu baco seu whisky e cê tacatacataca que se brilhão As cachorras do bailão, eu baco seu whisky e cê tacatacataca que se brilhão As cachorras do bailão, eu baco seu whisky e cê tacatacataca que se brilhão As cachorras do bailão, eu baco seu whisky e cê tacatacataca que se brilhão As cachorras do bailão, eu baco seu whisky e cê tacatacataca que se brilhão